Sejam bem-vindos ao canal da disciplina Medidas e Avaliação em Psicologia 2. Esse é o nosso encontro de número 1. Esse é o material apresentado para vocês no dia 20 de fevereiro de 2020. Nós tivemos essa aula presencial, foi aula de abertura. E eu vou falar para vocês como é o roteiro de estudo dessa aula e quais são as instruções contidas nessa aula também, tá? Compartilhar a tela com vocês e a partir da minha tela vocês vão poder se orientar. Quando vocês acessarem o AVA, vocês terão lá Medidas e Avaliação em Psicologia 2. E no primeiro encontro vocês têm a seguinte situação. Na aula estão dispostos os links para as provas. Então a Avaliação B1 já está disponível porque a prova já foi realizada. Mas aqui também estará contida a Avaliação B2. Também está disposto o link para acesso à transmissão ao vivo. Em toda a nossa aula ao vivo vai ser sempre acessada por esse link aqui. E aí a aula tem o primeiro momento com a pré-aula. Um segundo momento com uns estudos de leitura, né? Definição do que é a Avaliação Psicológica. E uma videoaula a respeito. Na nossa pré-aula, né? Que é essa página aqui. Deixa eu localizar. A nossa pré-aula. Nós temos as instruções. Essa aba aqui, né? Que está carregando. Nós temos as instruções da disciplina. As orientações sobre o cronograma do nosso semestre. Tá? Do nosso ano letivo. Mas do nosso semestre letivo, no caso. E as orientações sobre como acessar a biblioteca virtual da Anhanguera. E o nosso plano de ensino. Então temos aqui dois PDFs que podem fazer download. Com o plano de ensino da disciplina. Contendo a emenda. Tudo que vocês precisam saber até o final dessa disciplina. O plano acadêmico, né? Da Anhanguera. Nesse primeiro semestre. Os dias. Eventualmente os feriados. Período de provas. Período de trabalhos. Entrega de trabalhos. Um PowerPoint com instrução para acessar a biblioteca virtual. E a partir dessa biblioteca vocês farão os estudos de vocês. E aí as orientações para o trabalho. O trabalho B1. Que já foi feito em empregue, né? Vocês encontram as orientações aqui. O trabalho B2. Vocês encontram as instruções aqui. E encontram o link para a realização do trabalho e a entrega. Que deve ocorrer até o dia 7 de... Do 6 de 2020, tá? A entrega deverá ser feita pelo formulário do Microsoft Forms. Que é este daqui. O link está disponível, né? Ao clicar o link vocês vão abrir. Vocês vão preencher o nome completo de vocês. O número de CPF. E aí vocês vão preenchendo os tópicos. É um trabalho. Não é apenas um questionário. Então precisa ser pesquisado. E as respostas vão ser grandes. Não se preocupem com o tamanho do quadrinho. Porque o quadro é expansivo, ó. Então ele comporta um texto grande, tá? Ele tem uma indicação aqui. Mas ele é expansivo. Ele comporta um texto grande. E é exatamente assim que é para ser. Cada pontuação de cada um desses tópicos está escrita na frente da pergunta. Pontuação máxima, né? E todas elas são obrigatórias. Ao final, vocês deverão colocar aqui as referências bibliográficas em norma BNT. Para todas as respostas que vocês derem. As respostas precisam ter a citação. E depois elas precisam ter a referência, tá? Trata-se de um trabalho científico. E essa é a organização do trabalho. Quando vocês terminarem o trabalho e enviarem, vocês receberão uma mensagem. O envio foi realizado com sucesso, bem como recebimento. Então esse vai ser o nosso mecanismo de trabalho, tá? Voltando. No momento da pré-aula, então. Nós temos esses três momentos, né? Das instruções dos trabalhos B1 e dos trabalhos B2. Na aula, propriamente, nós temos uma leitura de um artigo em PDF. Um capítulo de um livro. Falando a respeito da testagem da avaliação psicológica. Das definições mais básicas. A leitura deveria ocorrer entre a página 01 e 06, tá? Para a gente poder relembrar aquilo que a gente já viu em medidas de avaliação psicológica 1. Trata-se de conceitos e definições iniciais. Da mesma forma, na pós-aula, nós temos uma espécie de resumo. Uma videoaula de resumo, né? Que vai dizer a respeito disso. O que é a avaliação psicológica em si, né? Como isso se define. Esse, então, é o material da nossa primeira aula. Quero que vocês tenham bons estudos e que consigam atingir seus objetivos acadêmicos. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.